Parabéns pra você Pode abrir, Anson. Mas dá azar. Obrigada. O Sestor está analisando seu DNA. Edward. Oi, Manuel. É você. Eu tenho um irmão gêmeo. E ele foi sequestrado quando era um bebê. Obrigado por vir comigo. Irmão Ed. Isso é loucura. É um prazer te conhecer. Igualmente, meu irmão. Bem-vindo de volta. Você viu uma visão do passado? Ali! Essa é a mamãe. Ela é tão bonita. Você quer conhecê-la? Tenho sonhado com esse momento desde quando te levaram. Meu filho... Eu conheci a minha mãe essa manhã. Sério? Foi estranho. Eu fiquei... muito assustado... com ela. Eu acho que vamos ter que partir por alguns dias. Você é a coisa mais perfeita do mundo. DENHAD Legenda por Sônia Ruberti